A exposição Fronteiras reúne trabalhos de artistas de Brasil, Argentina, Uruguai e México no centro de convenções da UFSM. Idealizada por docentes do curso de artes visuais, a mostra itinerante desafia o público a refletir sobre a ideia de fronteira, seja ela geográfica, social ou mesmo pessoal. Então a ideia é mostrar aqui a produção artística desses professores artistas, eu também participo aqui na mostra, com uma proposta artística em desenho, e se trata de mostrar como é importante termos uma pesquisa em artes, como professores de artes visuais, e o que tem de interessante esta mostra é que o conceito de fronteira, ou fronteira em castellano, em espanhol, vem de alguma forma a ser desconstruído, e nesse sentido é uma maneira de tentar abrir esse conceito e mostrar como, digamos que dentro dessa linha imaginária, porque a fronteira é uma linha imaginária, não existe naturalmente, dentro dessa categoria ou dessa espacialidade que vários artistas estão propondo em diferentes formas plásticas e visuais, em realidade, se transformam em um território com muito potencial, então é uma especialidade que pretende ser, mostrar essa potencialidade estética, formal, conceitual, e de alguma maneira driblar essa configuração geográfica e territorial. se nós pensamos, por exemplo, em categorias muito restritivas, assim como identidade nacional, se são categorias que, em realidade, vêm de alguma forma a intensificar algum tipo de práticas e de limitantes políticas e culturas. Como é o caso atual, nós podemos estar acompanhando na contemporaneidade, nós assistimos a uma intensificação dos fluxos migratórios e, a partir do nacionalismo, se criam microfascismos que impedem que as pessoas se organizem em outros espaços territoriais. Então, a partir desta mostra, teve várias propostas artísticas que, de alguma maneira, produzem esse tipo de desconstrução conceitual e que, de fato, existe física e geograficamente. Esta exposição já esteve na Argentina, em La Plata, no espaço Ilha Malvinas. Ilha Malvinas tem todo esse contexto, todos os antecedentes políticos das Malvinas, enfim. E esteve lá, depois viajou para cá e se pretende que viaje para o Uruguai. E, como eu estava explicando, para o México serão mostrados outros trabalhos. Não vai ser especificamente trabalhada a temática de fronteira, vai ser outra proposta que o México vai nos enviar, enfim, é outro contexto. Mas, então, seria algo mais importante, como esses trabalhos produzem um tensionamento, ao mesmo tempo que também conversa com o imaginário cartográfico e geográfico pessoal de cada artista. Como cada artista tem a sua própria concepção do espaço, no sentido importante, claro, sim, essa dimensão subjetiva dos artistas e como tensiona esse pensamento coletivo, institucional, geográfico, construído em relação à geografia. Acho que nós temos aqui vários universos geográficos muito particulares de cada artista e, ao mesmo tempo, temos essa dimensão subjetiva que vem, de alguma forma, a problematizar como se produz o conhecimento em torno a este tópico tão importante que é a fronteira. Então, como estou falando, o importante é abrir este conceito para outras dimensões e repensarmos nosso contexto político, geográfico, cultural e subjetivo.